A rapaz jogou do Carlinhos Brau E no som do David Guilherme Onde dança da galera? Vamos lá, batata! Toca o safadão, essa gatinha pira Ela vem! E o tranquilo e começa a beber E quando o Eitora tá com a pisadinha Ela já começa a beber Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, vai, desce devagar Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira rock Ela se amarra com a jaiô, no calo e nos balão E no som do David, que tá internacional Nós vamos lá com o safadão, essa gatinha vira É de uma tranquila e começa a beber E quando o entura tá com muita pisadinha Ela já começa meus meninos, vai, vai, vai Devagar, devagar, devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira de cadeira o meu irmão Devagar, 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 devagar Ela desce direitinho Vai, vai, vai Será que eu não dou um adentro? Apodo e saio com o convite pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra encerrar Mas eu saio com uma cama e eu tô anotado Só tô orçando com esse fogo de Zatã Pra sair dessa viagem Pra sair dessa viagem Não me siga sem cair na madeira Não me siga sem cair na madeira Não me siga sem cair no agri Mas eu canto e saio com o convite pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra zoar Se ele existe o marido e saio com o convite pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra zoar Mas eu canto e saio com o convite pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra zoar Se ele existe o marido e saio com o convite pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra zoar Tem uma, uma boa que me chame pra zoar Música Música